Sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator com o desafio da ponte de T-Rex gigantesco e no final o alvo é o monstro vermelho. E seguinte, já começamos com um desafiante... Caraca, velho, nunca vi esse monstro. O que é uma mistura de dinossauro com mutantes? Sei lá, o que é isso? E outro dinossauro que eu nunca vi. Caramba! Já começou o desafio com duas unidades que eu nunca vi. Agora temos o Pirate e o Tear. O Tear se lascou, se explodiu todo e o Pirate virou pedacinhos perto da boca do T-Rex. E essa unidade que é o Zóiudão vai bater nos dentes do T-Rex e vai se explodir. Então já começamos esse react maneirão com todas as unidades perdendo o desafio. E lembrando que se você quer assistir o vídeo original, o link dos canais que eu reagi está na descrição, beleza? Começando agora com os gorilões. Ih, rapaz, vai pegar três uma vez. E aquela armadilha lá, ela é nova, velho. Acabou de sair no Animal Vault Battle Simulator. Ô, louco! Louco! Deu um chutão e acabou com tudo? Boa demais! Que isso? Olha esse porco! Porco! Caraca, um baita de um porco rosa, mano, que eu nunca vi. Caramba, velho, essa armadilha nova é muito boa. É tipo um tronco cheio de espinhos perfurantes, ó. Ela está acabando mais com as unidades do que o famoso T-Rex cabeçudo. Agora, ih, rapaz, outra unidade que eu nunca vi. Caraca! Foi lá os menores dinossauros do mundo. O Denishus passou e levou uma voadora. E o Carnotauro foi esmagado pelo tronco cheio de espinhos. Caraca, se cair ali tem um monte de Velociraptor. Tartarugas Ninja, hein? As tartarugas Ninja estão em alta porque vai sair um filme da tartaruga ninja dia 31 de agosto, hein, galera? Vamos ver se elas estão boas assim. Elas geralmente perdem todos os desafios, mas nesse elas estão sortudas, hein? Ó, louca, até agora nenhuma. Ih, mas essa não escapa. Essa não escapa, a outra também não. Se explodiram. Agora precisa ter velocidade, galera. Não tiveram velocidade e nem equilíbrio. Quem vem aí? Demogorgo, Formigona, Azulona, que eu nunca sei o nome. Se você sabe o nome dessa unidade, comenta aí embaixo. Temos o Azubabão, o Blue, né? E temos o Cartoon Dog, que aparece em todo o React, hein? O Cartoon Dog tá quase vencendo com uma criatura que mais aparece. Nossa, mano, se passa pelo tronco, se lasca na cabeçona do T-Rex. Olha, os dentes deles são muito afiados e toma a ponte inteira, hein? Lá vem o Pink, o Grey, todos os animais do Rainbow Friends, né? Animais não. Unidades, monstros do Rainbow Friends. Pink e o Grey se lascou e temos o Green ali atrás. Ó, o Pink passou, mas como ele é tão compridão... Ih, perdeu. Eu ia falar que ele ia se lascar na boca do T-Rex, mas perdeu o equilíbrio e perdeu o... Tá, búfalo, africano, rinoceronte, girafona e hipopótamo. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Levou. Uia, levou a girafa. O rinoceronte tá vindo, levou também. Bugou todo e se lascou. Todos eliminados. Quem vem aí, o famoso SpongeBob SquarePanties ou Bob Esponja. Depois temos o Luigi. Caraca, o Bob Esponja já se lascou bonito. E o Boxebook também se lascou. Tá, o Luigi vai honrar, manas. Ah, não acredito nisso. Caraca, esse T-Rex tá muito forte. E, galera, pra finalizar esse desafio, temos o Alma Penada, que se lascou. Temos o Demo Demo. Temos o Hulk, né? Não, é o Ogro esse. Temos o Ogro, que vai levar um espetão. Levou um espetão. E o... Ó, daí temos o Flagela ali, que levou um espetão também. E agora, o Amigão vai levar um mordidão. E foi eliminado. Bora pro próximo desafio. Próximo super desafio em Animal Vault Battle Simulator. E que que é isso, mano? Tá, tem um porcão. Um javalizão bonitão com um boné giratório. Daí temos um desafio lotado de lâminas giratórias, hein? E, rapaz, muita armadilha. Vai ser muito difícil vencer esse desafio. Bora começar esse desafio com essa unidade que eu nunca vi. Caraca, é um... Um... Que isso, mano? Que verdade é essa? É um Gorô Robô? Mano, temos um Gorô Robô. Um Gorô do futuro. Que loucura. E ele tá muito sortudo. Olha isso. Ô, louco. Louco. Mano, ele é um baita de um sortudo. Mas no final bugou. Foi pra trás. E morreu. Que estranho. Agora temos o Carcharalodontosaurus. O dinossauro com o nome mais comprido e mais esquisito do mundo. E também foi o mais azarado de todos. Porque na primeira lâmina giratória já se lascou. E virou comida de Megalodon. Agora temos o Batman. E aí, Batman, meu amigão? E aí, Batman, meu super amigão. Será que você vai ser um azarão? Ih, já começou tropeçando, né? E vem, vai levar de primeira. Passou na primeira. Agora vamos passar pela... Passou pela segunda. Vai lá, Batman, na super velocidade. Se passar nessa... Ah, cara. Ia ser o primeiro a passar nesse desafio. Batman girou, se explodiu e perdeu. Nossa, olha o tamanho. Mano, qual que é o nome dessa unidade aí? É aquela televisão? É o TV? Não é um negócio assim? Comente o nome dessa unidade. Esse monstro modificado, gigantesco. E vai vencer. Mas ele é apelão demais? Ele tem um super laser? Que isso? Vitória do monstro apelão. E galera, comente aqui embaixo nos comentários a nossa palavra secreta, que é monstro apelão. Comente em vários comentários que eu vou dar um coração no teu comentário. E agora temos a unidade mais famosa dos últimos dias. O Skibity Toilet. Que é esse banheiro, mano. Que tem uma cabeça saindo do banheiro. Ele merecia muito vencer, mano. Caraca, ele quase venceu. Esse é o Skibity Toilet. Caraca. Essa unidade tá muito famosa. Olha. Mano, um banheiro, uma privada que sai uma cabeça de dentro. Quem que inventou isso, mano? Quem que inventou isso? Mano, essa unidade aí é a anta pré-histórica. É uma anta pré-histórica, mano. É a super anta gigantesca. Lá vem o SpongeBob SquarePants. Ou o Bob Sponge Casca Quadrada. Vai passar pelo primeiro. Passou. Mano, até agora. Só aquele TV que venceu, né? Que também tinha um raio que ele atirou dali e já eliminou. Aí não tem graça, né? Mano, passou. O SpongeBob. O Bob Esponja. Chega... Ah, não acredito nisso, cara. Ele ia chegar. Ele ia eliminar o Javali. Caramba. Nossa. Essa unidade, mano. Eu tô vendo o seu nome. Quem quiser, comenta aí embaixo nos comentários. Pra ajudar o Abut a descobrir o nome dessas unidades que eu esqueço toda vez. Se eliminou. Se lascou bonito, olha. Que isso, meu amigão? Que isso? Ô, louco. Há quanto tempo eu não vi essa unidade? É a mãozinha lá da Vandinha. Da família Adams. Ah, mãozinha. Você não vai durar nada. Que dózinha dela. Caiu e virou comida de Megalodon e Moçassauro. Nossa, o leão. O leão é demais, galera. E ele tá meio bugadão, hein? Tá com as pernas do Lorina, hein, leãozão? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Aquaman. Nossa, tá manco também, Aquaman. Mas ele é rápido, galera. Ele pode ter sorte e vencer o desafio, hein? Ele vai vencer... O louco, ele pausou o negócio. Ele é muito forte. Venceu o desafio. O Aquaman venceu o desafio. E caraca, usou uma habilidade muito legal. Galera, bora pro próximo desafio com o Aquaman. Vitória. E pra finalizar os desafios maneirões aqui em Animal Vault Battle Simulator. Mano, essa tora tá fazendo muito sucesso. É uma tora, parece um galho de árvore lotado de espinhos. E olha que legal. Ele vai fazendo um percurso gigantesco pela prova, hein? Mano, ficou muito massa. Bora pro React. Beleza, os primeiros desafiantes são esses tigres. Os tigres normais do jogo. E lá vem a baita da tora gigantesca. Ó, 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 ó. Ninguém se lascou, galera. Ninguém se lascou. Ih, conseguiram passar? O louco, então nessa primeira parte é só ter velocidade. Ah, mas tem mais. Vai pegar todos, galera. Vai ficar só os últimos no final, ó. Caraca, essa prova vai priorizar os caras que são nerdão, manos. Não, vai priorizar os nerdos da mesma espécie, né? Sei lá. Ó, sobrou dois. Eles vão conseguir. Ih, mas aí quebra o pescoço e perde, né, mano? Ih, vai sair um monstrão dali. Nossa, que... Que monstro é esse? Que dinossauro é esse, galera? Comentem aqui embaixo nos comentários qual é o nome desse dinossauro aí. Quero ver quem que vai acertar. Eu vou pesquisar quando terminar o vídeo. E quem acertar vai levar um coração aqui do abute. E já aproveita e comenta o nome desse daí também. Que loucura, mano. Louco. Só uns dinos doidos modificados que eu nem sei se existe. Comente o nome deles. E ele acabou com todos os tigres, hein? Caraca. Agora lava golems. Lava golems são bem lentos, galera. Ó, eles são tão lentos que alguns nem passaram pela parte que o Toco ia pegar. Baita to... Ó, mas agora todos vão ser eliminados. Todos conseguiram ser eliminados. Todos, todos, todos. Cara, esse Toco dá pra fazer muita coisa maneira. Ah, não. Tem um vivo bestão ainda. Ih, rapaz. Vai, vai se explodir aí, ó. Explodiu bonito. Vitória dos Tocos. Mas ficaram grudados. Próximos desafiantes. Nossa, ursos polares e rinocerontes. Mano, e se eu falar que esses dois juntos, eles têm uma chance de vencer muito grande? Por quê? Porque os dois são meio grandinhos e são super rápidos. Então, lá no final, eles vão ter a chance de vencer das unidades lá no final, ó. Ih, mas se acelerar demais, não vai vencer. Galera, ó. Já deixa o like, já se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Não esqueça de comentar a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Ô, louco, o Tocos perdeu. Ele explodiu do nada? Ou não? Acho que bugou, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis unidades passaram. Só que o problema agora é que vai sair esse baita desse dino-dino nariguda aí. Não sei o que que tem um nariz gigantesco. Ah lá, esse é o bom. Esse cara é o bom, mano. Olha o salto que ele deu e foi pego pelo esse dinossauro salamandra. Mano, vai ser difícil vencer esse desafio, galera. Até agora ninguém chegou, né? Olha ele tá... Ih, rapaz. Vem fora, seu doidão. Ah, daí os troncos vão chegar. Aí, ó. Os troncos vão chegar e vão destruir tudo e eu acho que vai ser vitória, né? Bora ver. Beleza, vai liberar os flagelos, vai liberar esse gorô futuro, gorô robô. Um, dois, três, quatro, cinco chegaram, né? Quatro. Quatro chegaram. Se liberar aí, eu acho que é vitória, né, galera? Ou eles vão lutar contra essas unidades? Ih, rapaz, não vai lutar nunca. Galera, eles precisam lutar contra essas unidades. Então, os rinurrinos e os ursos polares não tem chance nenhuma. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo maneirão, não se esqueça de deixar o like do vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Comentar a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. E me seguir aí pra gente chegar aqui aos mil inscritos. Muito mais. Muito obrigado por assistirem. Lá, vê os troncos. O que que tá acontecendo aí, manos? Ah, é um contra o outro. Vamos ver o que que vai vencer. Olha o flagelo contra o gorô do futuro. E tem um urso vivo ali, bestão. Que loucura, já tava finalizando o vídeo, manos? Ó, os troncos não chegam até aqui. Vai ser vitória de quem? Manos. Caraca, o flagelo é forte, hein? Eu achei que o gorô do futuro ia vencer fácil, fácil do flagelo. E não. Que isso, que batalha longa, manos? Os dois são invencíveis. E vai finalizar. E foi vitória do gorô. Galera, valeu e tchau.